Primeiro dizer que o Senac tomou uma grande atitude de fazer um fórum sobre o turismo caixense. Nós somos sabedores que o turismo engrandece qualquer município. E anteriormente não se falava em turismo caixense, agora se fala em turismo dia a dia. Depois do Natal Iluminado, da Roda de Sombrinha, do Milênio da Balaiada, das praças, do nosso Gonçalves Dias, do nosso Coelho Neto. Então eu vim pra cá discutir com ele, ver aquilo que nós possamos somar juntamente a iniciativa privada com a iniciativa pública. É importante, porque a gente discutiu e encontramos soluções de viabilidade para o nosso município, para plantar e para colher. Então aqui eu fico muito feliz com a participação de velhos segmentos. Rede Hoteleira, Rolgânia e Veneza, empresários, pessoas apaixonadas pelo turismo, pessoas apaixonadas pelo castigo. E neste envolvimento tínhamos grande fruto, que foi essa encarta de intenção que irá ser direcionada a todos os empresários, a todos os entes da instituição pública e privada, para que possamos continuar desenvolvendo o nosso município. Parabéns ao SNAG, parabéns a todos aqueles que participaram. O Caxias merece cada vez mais ser a cidade que a gente quer. Cada vez mais é inevitável falar sobre o turismo. A gente entende que o turismo é a indústria que muda a realidade das pessoas com mais rapidez. Então é muito bom que encontros como esse estejam acontecendo cada vez mais, para que o turismo efetivamente seja realizado no município de Caxias. O balanço é que foi muito positivo. A gente acredita que hoje essa vivência aqui no SNAG nos oportunizou a trazer um desenvolvimento, principalmente nesse tema, que é o terceiro fórum SNAG de soluções corporativas. A gente traz esse projeto, que é um projeto do SNAG Maranhão, que todos os anos a gente traz um tema para ser discutido. E aqui a gente teve uma plateia, uma plateia de representatividade do segmento, que discutiu o turismo e suas possibilidades. Então a gente acredita muito que através do debate, do fórum, que foi levantada as necessidades que Caxias e região precisa, isso vai ser compatibilizado através de um plano de ação. E o objetivo é que a gente saia dessa discussão de hoje e avance na prática para que o município e toda a região sinta o reflexo do evento. O líder Caxias tem esse grande diferencial, principalmente porque é um dos eixos que nós trabalhamos, é o eixo de turismo e estar participando aqui do terceiro fórum SNAG de turismo, para nós é muito importante, porque a nossa presença aqui fez com que nós comentássemos novas ideias para trabalhar tanto a cultura, como ecoturismo, como a gastronomia, como o turismo de aventura, para que Caxias e região possam se desenvolver cada vez mais. E nós temos a oportunidade, tanto de trabalhar em termos de estrutura, como de pessoal, para que nós possamos cada vez mais desenvolver a nossa região. E cada integrante que esteve aqui presente pode apresentar as suas ideias, pode comentar e pode trazer cada vez mais possibilidades para que a nossa região possa crescer mais. Bastante possível. O grupo líder, ele tem trabalhado várias possibilidades de melhorias para a cidade de Caxias. E hoje, aqui no SENAC, o SENAC, o SESC, o Fé Comércio, com a presença também do SEBRAE e de várias outras empresas e instituições, representadas aqui também pelo grupo líder, eles discutiram turismo e suas possibilidades. Então, envolve cada um de nós, cada um caxienses, cada pessoa que se preocupa com a história de Caxias, com o crescimento de Caxias. Então, foram debatidos vários temas, eles ficaram reunidos ontem o dia inteiro. E hoje, nós tivemos um momento, inclusive, do qual eu participei, com a mesa redonda, com a rede de hotelaria, aqui representada pelo Newton Max, dono do hotel Alecrim, pela Luciana, da empresa Tria Viagem. Então, nós tivemos palestras da Carla Maia, e esses momentos foram momentos de trocas, de aprendizado, de informações. E no final, houve uma socialização em cada ramo de negócio que o grupo líder estuda, pesquisa e realiza. Então, aqui saíram várias possibilidades de mudanças, de melhorias para o turismo caxiense. Nós temos muito potencial. Muito bem. E a gente fica muito feliz porque a gente tem visto e tem percebido o esforço de cada empresário, de cada pessoa que faz parte aqui na CDL, o SEBRAE, o SENAC, o SESC, as empresas privadas, junto com também a prefeitura, o município, imbuídos em um único caminho, o caminho do desenvolvimento do turismo. E na época que eu fui secretário de Cultura e Turismo, nós fizemos aqui várias ações que ajudaram a desenvolver e despertar esse interesse turístico na nossa cidade, como a Rua das Sombrinhas, a Feira Gastronômica, como o sistema municipal de turismo, que já é realidade na nossa cidade. E agora, todos unidos e imbuídos pelo desenvolvimento daquilo que nós temos a certeza que vai fazer Caxias bombar o turismo.